o garimbo do youtube para mais um vídeo bom hoje eu tô aqui em geometri dash word você fala como assim geometri dash word já no geometri dash que é tipo o nome da martin não sei vou ver o novo logo que a hobtop criou no geometri dash bom nele tem aqui ó e a gente vai colocar o nome do nosso do nosso player qual vai ser o nome do nosso player baitaba vamos lá aventura de baitaba é a primeira vez que eu jogo empolgante dá para ver eu tenho jogador de dash full version e traz alguém burro jogador mas é para jogar esse aqui tem estilo diferente olha só é a primeira vez que eu abro olha tem uma lojinha aqui empolgante tem longe colocar a barrinha aqui que é melhor vou deixar o mostrar tá aí apontando quando você morre sai esse diamante o louco diferente vamos curtir a música vai lá só no último da música vai lá pulou não vai lá só isso mano só isso eu tô calculando nossa acertei o ritmo essa música tá diferente vai lá curtir o pesadão é isso que acontece quando você força a garganta tô tentando falar o mesmo tempo jogar o mesmo tempo tossir nossa sou esperto que nem uma pedra pulou pulou eu não vai lá não morre não vai passamos Essas ilhas aí são lindas Tá na cara Essas ilhas aqui, ó Que eu tava Não, eu não quero esse negócio Bom, galera Apareceu uma propaganda, mas eu cortei Olha aqui, ó Machina o nome Estilo vidro Sabe o que eu falei? Estilo vidro Vê o Satanás Ah, a música é kawaii Não Vai lá, começa que eu estilo vidro Depois fica pesadão Vai lá Acabamos Vamos nessa fase Plim Agora bora pra próxima Ears Nossa, é estilo barcante Pieninho Só parece aqueles remakes lá Dividir um pouco Com esses sete likes Eu vou continuar a segunda parte Que foi as duas que eu dividi Então é isso Que eu queria falar Falou E aí